O terceiro inquérito demográfico de saúde reprodutiva realizado em 2018 mostra que houve uma baixa considerável da fecundidade em Cabo Verde, o que representa uma preocupação. Se verificarmos a pirâmide de Cabo Verde, podemos verificar que há já uma tendência para uma diminuição da base. Portanto, é já algo que diz que brevemente estaremos ou teremos uma população que vai começar a se envelhecer. É preocupante, tendo em conta que nós sabemos que para que haja substituição da população temos que ter um nível que é de 2,1 crianças por mulheres. E, portanto, se continuarmos com essa baixa, brevemente poderemos chegar a um nível onde não poderemos substituir a população e, sobretudo, a preocupação da mão de obra de 15, 64 anos para que possa realmente dar uma certa dinâmica à economia. As ilhas de São Vicente, Sal, Boa Vista e Santiago Sul estão entre as partes do território nacional, onde se verifica a menor taxa de fecundidade, enquanto no Fogo e Santo Antão se nota a taxa mais elevada de fertilidade. Os resultados do inquérito mostram ainda que a incidência do HIV baixou de 0,8% para 0,5% a nível nacional, mas que a taxa de prevalência é superior nas mulheres em relação aos homens. O que respeita, mais ou menos, o que diz a literatura internacional. Desculpe-me a expressão, mas normalmente costumamos dizer que o VIH tem um rosto feminino do que o rosto masculino. E isto veio ser confirmado neste inquérito de 2018. A taxa de mortalidade infantil também teve uma baixa substancial que se situa na ordem de 16 por mil, ou seja, em cada mil crianças nascidas, 16 morreram. Houve melhorias consideráveis nestes 13 anos, que separaram o inquérito de 2005 e este, de 2018, nomeadamente em relação à cobertura das consultas de pré-natal, aos partos, que houve uma redução de partos no domicílio, passando praticamente a maioria dos partos a acontecer a nível institucional, o que dá mais garantias no bom decorrer das coisas. Portanto, são bons resultados. E com relação à violência, os dados indicam que 11% das mulheres inquiridas declararam ter sido vítimas de violência doméstica. O estudo de âmbito nacional inquiriu mais de 6 mil mulheres e mais de 3 mil homens. Mostls do tremendo munitioustle pode possibilitar emığı done no doméstico em Generопína, Yeah.